Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Essas imagens lindas que vocês estão vendo aí no centro de Gramado, uma contribuição de um fotógrafo local, todos os créditos estão aqui na descrição desse vídeo. Enfim, mas o que eu queria mostrar para vocês agora é como que ficou a decoração de Páscoa de Gramado de 2020, que infelizmente muitas pessoas não puderam ver em função das circunstâncias que nós estamos vivendo. Esse vídeo foi gravado ontem, dia 20 de março de 2020, que fica registrado, que sim, nossa belíssima Gramado estava preparada, muito bem preparada para receber os nossos turistas. E eu vou trazer um pouquinho para vocês, para a gente falar de coisa boa, a gente mostrar como está linda, apesar de estar com poucas pessoas, enfim, praticamente ninguém está no centro da cidade, ontem ainda tinha um pouquinho mais, hoje está muito menos. Eles valorizaram muito essa decoração central aí da Avenida Borges, esses ovos imensos nos cestos, todos coloridos, enfeitados, do jeito que Gramado sempre sabe fazer tão bem. Na iluminação dos postos, eles colocaram também uma lumináriazinha também de coelho, ficou muito bonito. Nas rótulas estão decoradas, ora falando assim, Páscoa em Gramado, ora desejando felicitações para Páscoa, enfim, porque a cidade é o que deseja para vocês, independente das circunstâncias, né? Então, enfim, para a comunidade também. Então, todo esse trecho que vai até bem mais à frente da Borges está todo decorado assim. Uma decoração madura, bonita, elegante, eu achei assim, de uma simplicidade chique, sabe? Ficou bonitinho esses cestos, uma harmonia de cores bem legais. Tem uns coelhinhos nessas cestinhas também, a noite também fica iluminada. Vocês podem ver que a basezinha tem uma luzinha assim por baixo, que deixa muito bonito. Em conjunto com o centro ficou bonito, com a vegetação, com as fachadas das lojas, criou uma harmonia muito bacana. E eu gostei muito, estou mostrando para vocês com muito orgulho da cidade ter mantido a decoração de Páscoa, independente da situação que a gente está vivendo. Enfim, eu espero que vocês curtam as imagens, eu vou tentar mostrar ao máximo, não vou avançar tanto a Borges. E caso vocês me perguntem, Ah, Elisa, você não está de quarentena? Estamos de quarentena. Foi a saída que nós fizemos para fazer compras de mercado, então a gente estava voltando. E aproveitamos e mostramos para vocês. Enfim, é bom que aí vocês também não ficam sem ter essa imagem linda da cidade, da decoração, de tudo mais. Eu vou fazer o contornozinho aí nessa rótula, a gente não vai avançar um pouco mais. A gente precisa voltar para casa, né? Para cumprir a nossa reclusão obrigatória na circunstância que a gente está vivendo. Mas enfim, eu com o coração muito apertado, gente, muito. O coração fica assim, muito apertado. Porque eu sei quantos profissionais estavam dedicados a isso, pensaram nisso para as pessoas. Eu sei que existe uma frase muito bacana que diz assim, tudo passa. E nessa vida realmente a gente sabe que tudo passa. A gente vai passar por isso, seja de que forma for isso, vai embora. E a gente vai seguir com as nossas vidas normalmente, né? Vamos juntar o que sobrou e reconstruir uma vida nova, reconstruir uma nova realidade diante das circunstâncias que a gente tiver. Então, essa coisa da gente estar sempre com um pensamento positivo de que nós somos capazes de reconstruir está dentro dos nossos corações e eu espero que eles estejam junto de vocês também. Logo mais aí à frente, vocês vão ver que a Rua Coberta está uma vegetação linda, caindo assim, sabe? Em caixas. Está fantástica, com florezinhas em cima. Olha aí do meu lado esquerdo, gente. Que coisa linda. Vou mostrar para vocês a foto de como a Rua Coberta ficou agora. Agora, a gente não podia descer, claro, mas eu vou deixar a imagem para vocês. Toda cobertinha de ovos coloridos, muito bonitinha. E como vocês podem ver na imagem, quase ninguém, praticamente ninguém. Normalmente só os profissionais que estavam ainda ali atuando naqueles restaurantes para poder recolher algumas coisas, tirar os alimentos para não estragarem. Enfim, é essa a realidade que nós estamos agora. É no finalzinho de tarde, a iluminação dos postes já estava acesa, deixou um charme maravilhoso. Quem vier para cá nos próximos meses, depois que a gente passar por essa loucura, é o convite que eu sempre deixo para vocês. Esses finais de tarde são fantásticos, gente. Tanto para vocês fazerem uma refeição, ou simplesmente para vocês fazerem uma caminhada no centro. É o meu convite sempre especial para vocês. Depois do passeio, dá aquela descansadinha no hotel e pega-se no finalzinho de tarde, assim, sabe? O anoitecer é muito bonito no centro e é interessante vocês estarem no iniciozinho até o final para vocês verem essa mistura de cores fantástica que fica no centro. E quando é o coração de Páscoa, hum, ficou melhor ainda. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. A galera que está sempre aqui conferindo o nosso conteúdo, sempre fica o meu convite para vocês se inscreverem no nosso canal, nosso crescimento depende do interesse de vocês, da vontade de fazerem parte da nossa família. E eu tenho um prazer gigante de sempre estar trazendo um pouquinho da nossa vida para vocês, das nossas experiências boas ou ruins, mas enfim, faz parte da vida. E eu acho que essa é a grande sacada do nosso canal, o grande papel. A gente não faz turismo, a gente vive do turismo, a gente vive para mostrar para vocês e a nossa vida está dentro desse contexto. Então vocês fazem parte da nossa vida, tanto quanto fazem parte do turismo na região. Então, enfim, fica o nosso convite. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho